Jesus disse, Ide e faça discípulos. E se ide, Parecesse menos com isto, E mais com isso. E se fazer discípulos, Parecesse menos com isto, E mais com isso. E se fazer menos eventos, Encontros, Prédios e grandes produções, Significasse menos estresse, Despesas, dívidas, Reuniões e angariações de fundo. Nós seríamos mais livres, Para experimentar o seu amor. Amá-lo. Amar o próximo. Libertar. Servir. Enviar. E se ao invés de fazer concertos, Bazares, palestras, Boletins e riger prédios, Nós fizéssemos mais discípulos, Para amar, cuidar e ensinar as pessoas. Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar. Libertar. Servir. Ir onde se fizer necessário. Isto é de se formar. Isto é igreja. Isto é igreja. Este é o grande número. Não se adora. Obrigado.